Enquanto o Papai Noel dança, quem está em busca dos itens para a ceia de Natal está precisando rebolar e muito para conseguir preços mais baratos. Eu estou achando as coisas muito bonitas, atrativas, mas o preço está meio carinho. Para cadar aqui é 600 reais, mesmo pode. Está bem difícil, mas você vai olhando uma coisinha ali, outra aqui, de repente dá para fazer uma ceia, né? Uma pesquisa feita pelo Mercado Mineiro entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, em supermercados e no Mercado Central, mostra que há variação de mais de 200% nos produtos da ceia de Natal. As frutas queridinhas de fim de ano foram as que tiveram o maior aumento. Pêssego 232% e a ameixa seca 106%. As carnes especiais e tradicionais da ceia também tiveram elevação no valor. Pernil suíno 89%, longo 49% e o peru 11%. Aumentos como esses estão fazendo com que o consumidor saia de carrinho vazio. O consumidor, segundo o economista Giovanni Castro, precisa de atenção nas compras. Alguns desses aumentos podem ser bem menores. Na média, os preços não cresceram tanto assim. Isso são determinados supermercados, determinados locais que estão cobrando a mais. A média de preços, na verdade, ficou aí em torno de 10% e a gente precisa correr atrás mesmo, perxinchar e ir atrás de vários outros locais buscando um preço mais justo. A melhor saída para a ceia não ficar salgada é comprar os produtos com antecedência. 80% da população ainda não buscou a sua compra. Então, olha, imagina só essa demanda, esse povo todo indo na última semana para poder comprar, a tendência é que os preços aumentem mais mesmo. Então, o grande negócio é, tem dinheiro, vai e compra agora, que agora é o momento. O importante é estar junto com a família. A gente está com a família, o presente está perfeito. Jesus está no presente, a casa da gente enche.